O exame já confirmou e mandou dois tracinhos Não existe tanto data garantido Que no seu ventre vai gerar o nosso filho Avisei a família e todos os vizinhos O sintoma já começaram a aparecer Tontura, estresse, estresse sem perceber A barriguinha de longe dá pra ver A tava mais linda junto com você Prepara que seu corpo vai me modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga e vai virar rotina Apenas o mais faz um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca ou José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga e vai virar rotina Acorda na madruga e vai virar rotina Apenas o mais faz um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina